Música Boa noite galera, beleza então? Diretamento aqui da cidade de Itaporanga da Ajuda para o Brasil e o mundo Vamos gravar aqui algumas cidades que tem na página aqui da BR-101 aqui galera Eu vou mostrar para vocês aí né A narração aqui do canal Caminhoneiro Rei de Universos Divulgando aqui no cenário nacional as estradas brasileiras Cidades e capitais Grandes metrópoles, fazendas, síndios E tudo isso e muito mais Mas vai mostrando ao vivo e a cores para vocês nesta tarde maravilhosa É porque daqui a A nossa retaguarda A esquerda aqui tem a fábrica de papel MN Aqui na grande cidade aqui de Itaporanga da Vida E aí na frente, mais na frente nós temos a fábrica da Maratá e da Mabel A Mabel que foi aquele biscoito né E aí qualificado e a Maratá que faz o café vários produtos da Maratá Vamos mostrar esse bitrenzão aí né Tudo bem sinalizado É um pauzão bitren Aqui tem um carro de cana muito qualificado galera Os caminhoneiros paramutri aí Eu já parei aí O carro de cana é qualificado O pastel É jogo galera Então meus amigos Aqui nós estamos Passando aqui A fábrica da Maratá É o posto aqui Posto de combustível né Bem pertinho aqui é a fábrica E a fábrica da Mabel E aqui nós temos uma grande transportadora aqui Nossa retaguarda aqui Nossa retaguarda A direita aí é o comando diesel Muitas carretas muito bitren Ela tem Ela tem Aí nós temos Aí nós temos O povoado O duro E temos um piranço também né Água mineral Aprovada pela Inesa Aqui tem o retorno Aí você vai para a praia da caveira Carro ali com o município todo apagado É galera Tem mais que um piranço Ele já vai pegar Ele vai parar Saca a minha letra É meu irmão É meu irmão É bom Então Obrigado.